Legendas preparados por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Nosso time de colaboradores está sempre precisando de ajuda. Legendas preparadas por voluntários da Cílula. Acesse nosso grupo no Facebook, Facebook, Instagram e Instagram e Facebook, Instagram e Facebook. Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando com muito carinho, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 2 de maio, como sempre, muita luz, muita paz ao seu coração, muitas bênçãos para a sua vida, muitas alegrias para a sua jornada. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da importância da gratidão. Esse assunto que tantas vezes já foi abordado aqui na pílula do Evangelho, mas que nós acreditamos que nunca vai ser o suficiente. Afinal, qual de nós pode dizer que é grato o suficiente a todas as bondades, a todas as bonanças que Deus nos envia? Me conta uma coisa, você se considera uma pessoa realmente grata? Você agradece todos os dias pelas bênçãos que tem na sua vida? Você já consegue trabalhar o seu olhar atento em tudo aquilo que você tem, ao invés de se queixar pelo que não tem? Como é que isso funciona no seu coração? Sabe, meus amigos, hoje, mais do que nunca, se falar de gratidão, se falar de um grande remédio que todos nós podemos tomar, é ou não é? A qualquer hora, a qualquer momento, para curar as nossas almas, às vezes cansadas de passar pelas dificuldades da existência. Eu sei que cada um de nós sabe onde o sapato aperta, não é? Cada um de nós tem os seus desafios. Como sempre, alguns têm problemas graves na vida material, em todos os níveis. Tem gente que está se recuperando do desencarne de pessoas que amam, e com certeza eu sei que isso não é fácil. Outras pessoas estão lutando para vencer as suas leads materiais, seus desafios da vida material, que também não é simples. Muitos outros trabalham para superar problemas afetivos, né? De relacionamentos familiares, que nós também sabemos que é o quê? Extremamente desafiador. Outras pessoas se sentem confusas, né? Em busca da sua missão, se perguntando o que sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo, né? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Então, mais do que nunca, nesses momentos, a gratidão, gente, nos liberta da dor, do sofrimento e da dúvida. Agradecer pela vida que a gente tem é educar a nossa mente, ver se isso não faz sentido, para prestar atenção em Deus no aqui e agora. Por mais que você já tenha escutado isso diversas vezes, lembre-se, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Abençoadas são as pessoas que praticam gratidão, e é como a gente já tem falado aqui há algum tempo, né? A gratidão antecipada, porque essas bênçãos se multiplicam na nossa existência. Na planície de Conrã do Mar Morto, no final da década de 40 do século passado, ali pertinho dos idos, né? De 1948, 49, foi descoberto o evangelho apócrifo do apóstolo Tomé. Não sei se vocês já ouviram falar desse evangelho de Tomé, mas no evangelho de Tomé há uma frase relativa a um dos ditos de Jesus, retratados no evangelho de Mateus, de Lucas, em que Jesus teria dito que nós devemos bater para que a porta se abra, buscar, não é isso? Para a gente achar, não é assim? Trabalhar para que a gente possa alcançar o que a gente quer, né? Se esforçar. Mas o mais importante é que no evangelho de Tomé existe uma forma, uma grafia diferente, porque Tomé escreve que Jesus teria dito que todas as vezes que batermos, buscarmos, procurarmos algo, com a sensação e a gratidão de que já o obtemos, já naturalmente moveremos todas as energias do universo para que isso se obtenha. Então, veja que isso foi suprimido do evangelho original. Essa fala de que a gente já tem que se sentir como tivesse alcançado. Por isso, gente, que a gratidão antecipada potencializa a nossa capacidade de criar o nosso destino. Por isso que quando você acorda todos os dias, e ao invés de pensar bobagens, de ficar preocupado com o que você vai viver, você começar a agradecer a Deus pelo que tem, inclusive pelo dia maravilhoso que você vai ter, mesmo antes de saber como vai ser o seu dia, já faz com que você colabore com a criação consciente de um dia muito especial. Por isso que o paciente que vai no médico, que se submete a um tratamento de saúde, não importa qual seja, ao agradecer a Deus pela cura que se processa, antes mesmo dela acontecer, já potencializa a sua chance de se curar. É por isso que uma pessoa desempregada, quando ela potencializa a gratidão a Deus, mesmo antes de conseguir um novo emprego, um novo trabalho, pelas bênçãos de se organizar materialmente, já significa que, com certeza, uma série de energias estão sendo movimentadas nesse sentido. A mesma linha de raciocínio se dá com quem tem um parente complicado, um filho, numa situação de dependência química, seja qual for, um marido que às vezes é alcoólatra, uma mãe ou um pai com situações difíceis, e você trabalha com gratidão antecipada pela cura do outro, porque você tem a certeza exata que, de alguma forma, em algum momento no futuro próximo, a harmonia vai se estabelecer no seu lar e no seu coração. Essa gratidão que eu sei que muita gente não consegue ter, porque a gente quer entender as coisas, não é assim? A gente quer ter clareza, é que nem Tomé. Por isso que Tomé foi o apóstolo escolhido para falar sobre isso, porque Tomé era como nós somos hoje, presta atenção nisso. Tomé era um homem bom, ele tinha um bom coração. Humberto de Campos fala de Tomé no livro A Boa Nova. Só que Tomé, ele tinha que ver para crer. Tomé, ele tinha uma série de questões muito racionais, ele era muito racional. Embora fosse um homem bom, lhe faltava entrega, lhe faltava experiência de fé, que é confiar mesmo quando você não vê, é dar o passo mesmo sem ver a ponte debaixo dos seus pés. É viver mesmo, tem que ter a certeza cognitiva do amanhã, mas sentindo que você nunca vai estar só e que tudo vai dar certo. Então, quando Jesus fala para Tomé, quando ele aparece para os discípulos, ele fala, ah, Tomé, bendito são aqueles que aprendem a crer sem precisar ver, ao invés de ver para crer, olha o que ele diz para Tomé. Ele diz para Tomé que era necessário ter gratidão sem antecipada, ter essa sensação de fé, que nada mais é do que a gratidão no dia a dia. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a mais do que nunca agradecer duas, três, quatro, cinco vezes por dia ou mais, por coisas diversas, mas eduque a sua mente para agradecer a gratidão com carinho, pelo que você tem. Você vai ver que treinando a mente, gente, na gratidão é impressionante, como a gente eleva nosso moral, a gente eleva nossa vibração, na verdade, a gente acaba se curando de muitas tendências negativas e, consequentemente, a gente espalha uma aura de bonança, de generosidade, de bondade ao nosso redor. Então, no nosso coração, ao invés de a gente abrigar sentimentos negativos, claro, a gente começa a abrigar sentimentos nobres, dignos de quem realmente quer servir os caminhos do Cristo. Tá bom? Então, que Jesus te abençoe uma vez mais. Um lindo dia para você. Mais uma vez, muito obrigado a você, que, em especial, que divulga a pílula do Evangelho, você que faz suas listas de transmissão, né? Você que tem lá 10, 20, 30, 100, 200, 500 pessoas. Nós conhecemos duas pessoas agora em Salvador com uma lista enorme de mais de 500 pessoas na sua lista de transmissão. Então, assim, muito obrigado a você que generosamente compartilha a pílula. Nunca é demais lembrar, o amigo espiritual que nos orienta diretamente fala, né? Que você que se sente tocada ou tocado por esse projeto das pílulas do Evangelho, sem que a gente nunca tenha pedido nada fisicamente, diretamente, mas você sente o desejo de compartilhar, de servir, é porque você faz parte desse projeto espiritual. Está encarnado e encarnada vivendo as suas experiências, mas é tocado porque você faz parte dessa cadeia e simplesmente tem a vontade e essa disposição em compartilhar as pílulas porque você está fazendo aquilo que se comprometeu. Resumo da história, todos nós estamos juntos ainda, que muita gente não tenha se dado conta disso. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Todo mundo irmanado no campo do bem, lembrando sempre, né, que essa religião linda que nos une ao amor. Então, tem pessoas que são evangélicas, budistas, muçulmanas, católicas, espíritas, pessoas de todas as religiões unidas com o propósito comum de espalhar as mensagens transformadoras do amor. Isso é muito bonito. Então, para vocês, a minha gratidão por você estar aí do outro lado, né, fazendo esse trabalho de amor tão lindo. Obrigado por tudo, um lindo dia para você e, claro, você já sabe, né, de noite tem a pílula noturna do Evangelho respondendo mais uma questão. Então, você pode e deve mandar sua dúvida no inst.ricardomelo, que é o nosso Instagram, né, nosso ponto de encontro para as dúvidas e as pílulas noturnas. E, no mais, até breve, até muito, muito breve, meus amigos queridos, e muita gratidão para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.